Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vamos montar quem? Riva 500R Para quem está chegando agora e não sabe o que é a Riva 500R, é uma CB300 com motor dois cilindros Mas não é o motor de outra moto, não, é o motor dela mesmo, feito dois cilindros, certo? Bora para o vídeo aí Olha aqui, é uma CB300, como vocês estão vendo, está desmontada, motor dois cilindros, é um motor de twister no caso aqui Ele é um motor de cinco marchas, é um motor emendado no outro, um motor de cinco cilindros É, motor de seis marchas aqui, falei errado, no caso aqui é um motor de twister, só que ele tem seis marchas Não é um motor de cinco marchas igual ao do CB300, certo? Está aqui duas bielas, uma está dourada e outra está... Uma é perto Não, é porque uma é de uma marca e outra de outra marca, certo? Então está aqui, e as peças? Onde estão essas peças, Negobala? Dordada aqui, organizada Está organizada? Você está comendo Aqui é aquela mais rápida que o C, que é igual o OH-680 milímetros, piratão Olha, os caburadeiros Certo Caburadeiros, aqui eu tirei um pouco porque pega meio no amortecedor Uhum Tive que tirar um pouco Aqui está filé, que não pega nada Ih, caburador na borboleta Na borboleta Como eu disse no último vídeo, eu já tinha colocado ela na borboleta, cheguei a funcionar Mas aí deu blue off Deu ruim Deu ruim Explodiu aqui Então essas daqui as peças, olha aqui, os mancal, a tampa de válvula, olha o tamanho, a tampa de válvula soldada Aqui, deixa eu mostrar aqui, eu tive que desmontar, acabou tipo assim, zoando a junta A guarnição Certo, a guarnição Aí eu já comprou duas aqui, já para fazer Para fazer duas guarnissons novas Caramba Volta aqui Aí, olha Guarnição zero Esse aqui também tinha dado problema, está vendo? O acionador Aqui, comprou o guia, acho que é o guia que está aqui Então está aqui os pistões, olha Nego bala torneou, taxou mais o pistão E fez cavas para receber o comando Esse comando aqui 296 É o que vende no Mercado Livre É um 296 juntado Um no outro Juntido Juntido Então esse é aquele comandinho Que a gente vende no Mercado Livre 296 É isso mesmo Rapaziada, então Aqui no caso, a gente pegou quatro comandos Para fazer esses dois super comandos aqui Que esse comando 150 está perdido aqui? Então, também Não sei que esse comando 150 está perdido É o do Mercado Livre Só que foi quando a gente desenvolveu o... Sem barulho? Sem barulho Rapaziada Esse comando está bombando É um comando mais vendido do mês de janeiro É mesmo? É, é o comando mais vendido Então se você quer comprar esse comando www.autogiromoto.com Ou vai ter também no Mercado Livre Link na descrição Entra lá e corra Que está acabando a promoção No site é mais barato No site é mais barato Óbvio Mas tem cara que gosta Da confiança do Mercado Livre Mas para quem confia no nosso serviço É só ir no site aí E pau E aqui também, o cabeçote é juntado Aqui Eu desmontei esse motor aqui E eu verifiquei uma das válvulas Estava escapando a trava Estava escapando a trava? É, estava escapando a trava Inclusive foi essa aqui mesmo Mas você já arrumou Arrumei Mostra para a galera embaixo aí Fiquei meio delicado Aqui rapaz Porque você caiu o chapéu aqui Mas olha aqui Está um cabeçote de oito válvulas Lógico Se é dois cilindros Vai ser oito válvulas Estamos aqui com os dois cilindros E mostra para a galera O que você fez nas juntas Negubala Aqui Essa junta Se não me engano Acho que é da Crater Não é? Essas juntas da Crater A gente Hoje vende Não só vende Como usa também A junta da Crater É a melhor junta Que tem no momento Essa junta aqui Elas são como se fosse uma flange É isso aí Porque elas são de alumínio A junta antiga A junta geralmente do cilindro É a junta de papel Ali Tem uma ali Aqui no caso Dessa daqui Olha aqui Isso aqui é uma junta de papel Aqui a gente está usando A junta de alumínio Só a Crater Tem essa junta para vender E alto giro Que alto giro é Fechado com a Crater Óbvio Aí ó É assim O mundo da preparação Os milímetros Faz a diferença É isso aí Entendeu? Então O que acontece A junta de papel Ela cede muito Entendeu? Pode ocasionar vazamento Ou até Tipo assim Taxa Medir a questão de altura Se de repente Falta pouco para pegar no pistão O cabeçote Se ceder a junta Acaba pegando Já é É isso mesmo Então aqui Não vai ceder a junta Entendeu? É só Como aqui é uma adaptação Tem que passar um pouquinho mais de cola Na verdade O motor inteiro É um adaptamento Adaptadeiro Então quer dizer A junta teve que adaptar Teve que colocar duas juntas aqui Cortar elas E fazer esse trampo aqui Ó Aqui ó Vai ficar filé Por que? Daqui para cá Não sai óleo Porque está totalmente vedado Tá vendo? E daqui para cá Vai ficar totalmente vedado também Porque não tem como entrar óleo aqui Também não tem Aí aqui eu vou passar Quase estragando meu brinquedo aqui Vou passar cola aqui bonitinho Vai ficar tudo filé Filé do boi rapaziada Essa junta aqui vai salvar nós Vai mesmo neguinho? Porque aqui no caso eu achei bastante pistão Certo Entendeu? Como eu eliminei a junta de baixo De papel E eu vou eliminar também a junta do cabeçote Eu preciso que essa junta não ceda Entendi Entendeu? Então vamos montar então na moto E funcionar E vamos dar claro nesse vídeo Vamos? O próximo vídeo Vamos ver se vai dar tempo Vamos dar uma partilha Vamos primeiramente montar o motor Rapaziada Passei a cola aqui ó Inclusive já grudei um aqui Já colocou um aqui ó E agora eu vou colocar o outro Tá meio escuro aqui nesse canto aqui rapaziada Porque ó Aqui nesse canto aqui não tem luz Tá ligado? A luz é lá no... É que a pessoa que deu a ideia aqui Na hora de fazer a iluminação né Devia ter colocado a iluminação nos cantos né Mas ainda estava começando e não sabia Tem o reguladeiro e tem o projeteiro É Aqui tem que tomar cuidado assim Pra deixar bem certinho Na parte dos prisioneiros Certo Entendeu? Porque Não é um negócio que não pode ficar mexendo É Entendeu? Que nem as outras juntas de twister normal Mas filha do boi Vamos pôr o cilindro no lugar lá E marcha Agora é o mais difícil Ah? O que é o mais difícil? Mano Porque tipo assim Ah pra pôr os dois pistões lá né Certo Como que você vai fazer? No motor de 150 de twister Você sobe a biela Coloca o pistão E desce o cilindro É Como que você vai fazer? Você vai subir o outro E o outro vai estar lá embaixo E aí? Vai ter que intercalar no meio termo ali É Vamos ver que vai dar Então vamos ver Vamos ver Vamos ver Nego Bala já colocou o cilindro no lugar, olha aqui ó, então lembrando que esse motor, ele é igual o da Ninja 400, um pistão desce, outro sobe, não é os dois pistão em cima, tipo o CBzão velho né? Pô, sabe o que eu tenho pra falar com você? Você falou assim que o giro tava meio limpo e tal, você lembra? Aham, tava. Mas na Ninja 400 é igual? Pô louco, na Ninja 400 gira pra caramba. Não, mas na hora que você tá de baixo ali, na hora que você vai começar o giro, ela é bem lentilha, mas depois que sai dos 6 mil, aí encabeça. Essa moto tava abrindo hein mano, tava gostoso. Mas agora acabou de dar uma borboleta, olha aqui como ficou a altura dos pistões rapaziada, olha aqui ó, o primeiro pistão. Vou falar pra você que aqui ó, quase passa pra cima, não sei se o pessoal consegue enxergar com o zóio aí. Quase mano, é... É porque não é uma bandeira aqui, tá vendo que nem... Sabe esse outro aqui agora, sabe esse outro aqui pra nós ver. Olha que bagulho da hora rapaziada ó, 300 cilindrada, só que não, 500 cilindrada. CB 300 que não é 300 e sim 500, dois cilindros. Olha aí a altura dos pistões ó. Olha aí. Top né mano, top, top, top. Então agora... Vai ceder um pouquinho porque vai amassar né. Vai né, apertar ela vai subir um pouco. Não é que vai ceder, vai ajustar né, na verdade. Então agora meta o cabeçote aí homem. Lá cabeçote. Pega o cabeçote, lá cabeçote. Só que precisa passar uma cola. Passa e cola. Lá cabeçote, lá cabeçote. Lá cabeçote, lá cabeçote. Lá cabeçote, lá cabeçote. Lá cabeçote. Lá cabeçote. Pegaçote. tá colocando agora o escapavento e aí tá dando certo o escapavento? já fechou tudo no motor aí como vocês viram então o escapamento já tá no lugar então só pôr o caburador agora e funcionar, neguinho? então o neguinho vai colocar o caburador aqui pôr o tanque, pôr as coisas e nós já volta pra mostrar o fununciamento do motorzão 500 cilindrada motor de twister 2 cilindros certo ou não? então tudo certo e nada resolvido nego bala, já colocou os caburador e olha aqui, aquela hora que o neguinho falou que teve que desbastar, tá vendo? que realmente o mercedor pega bem aqui o caburador mais do filial então já fez uma adaptação pra corneta aqui de um lado e do outro lado olha aqui o outro caburador esse também fica meio que atrás do mercedor mas o mercedor passa no meio do caburador que bagulho louco olha aqui, 2 cdi usa, usa cdi aqui de fã 2 cdi tá os dois aqui rapaz coisa linda moto montada olha aqui já com o tanque no lugar tudo no lugar tudo bonitinho agora tem um problema a moto ficou parada já há mais de 15 dias será que tem bateria? não sei não faz um teste então vamos testar senão vai ter que dar uma carguinha né mano já tava meio baixa a carga né então o nego bala vai fazer um teste vamos ver se tem bateria essa moto senão vai ter que dar uma carguinha aqui nela e a gente volta pra funcionar esse motorzão aqui em primeira partida depois da montagem opa ixi já era bateria foi belilhão vai ter que dar uma carga né vai então dá uma carga e nós volta aí e aí já deu a cota do carregamento? vamos ver então dá uma partidinha aí moleque doido ó opa opa cê é louco de primeira aqui é a CB300 só que não CB500 né pai ó cê tá doido vai segurando essa CB300 dois cilindros aqui ó navurador só na borboleta porque só na água não vai não olha aí olha aí olha aí olha isso ó tem roda no motor? é tem tem roda e dá uma filé olha aí rapaziada esse é o verdadeiro helicóptero ó tá ardendo o zóio nossa senhora tá ardendo o zóio gente tá não sei porquê mas esse combustível tem alguma coisa de errado mel ah hear helicóptero Rapaz do céu, já dormi ali bicho Coloca a mão no escape, coloca a mão no escape cheio de óleo ali ó, são fumaça ali, mas o zóio mano, eu não estou conseguindo respirar Ah tá doido, rapaziada o negócio tá longo aqui que nem o Covid aguenta aqui dentro desse negócio aqui desse combustível A combustível aqui mata, o Covid é esse combustível aqui Certa doido Certa doido Misericórdia, ave maria Rapaziada Próximo vídeo, rolê na rua Tchau, obrigado